Música 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 Adeus por esse momento que está acontecendo aqui É um momento histórico, né, pro Guariba Acho que já tiveram alguns momentos, mas sim, de histórico, mas não bom igual esse Onde estão recebendo uma ambulância Uma reta cavadeira Aqui a presença dos vereadores Do prefeito que está aqui entregando O subprefeito, secretário de saúde Secretário de obra Chefe de gabinete Estão aqui, todos para Presenciar esse momento aí com vocês Eu quero dizer que O sonho da gente era Estar aqui nesse meio, trabalhando Para ajudar a população E foi no mês de fevereiro, igual o Dedé Mesmo disse, a mesma data que tivemos Em Guiavá Cobrando melhoria para o nosso Município Para os nossos distritos Aí, onde a gente estava lá em Cuiabá Cobrando, pedindo Cobrando por nossos deputados Era um posto de saúde Ou um atendimento à saúde Do Otacuá do Sul do Norte Mas, enquanto ainda lá não é possível Por as documentações O cartão do SUS Ainda são poucos Depois o secretário pode até explicar melhor Se o pessoal do Otacuá do Sul do Norte Quer saber por quê Ainda não vai ter o posto de saúde lá Uma ambulância para lá A gente esteve lá cobrando Ao deputado O deputado O deputado Niminho Que a gente precisava De esse recurso Agradecer ao nosso deputado Niminho Porque veio duas ambulâncias Duas ambulâncias Veio destinadas A gente pediu o destino Para o Guariba Mas aí Tivemos um bom senso Um bom acordo Conversamos Vamos levar uma para o Guariba Porque a coloniza Também temos necessidade De uma ambulância lá Já está traçada Uma ambulância de boa qualidade Traçada O melhor carro que tem Para uma ambulância Então estamos aqui Para agradecer o nosso prefeito Que entrou aqui Com a contrapartida também Onde foi destinado Da parte do deputado Niminho Duzentos mil reais Na conta da prefeitura Para comprar essa ambulância E o prefeito colocou Mais cento e cinquenta mil reais Ou melhor Para comprar duas ambulâncias Colocou mais duzentos e cinquenta mil reais E adquiriu duas ambulâncias Se fosse para comprar uma ambulância Com os duzentos mil compravam Mas o prefeito Queria uma ambulância de qualidade Queria oferecer aqui Conforto e qualidade Ao distrito do Guariba Ao município de Coriza E aí E aí E aí E aí E aí